É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Brotar não vai não pro desespero do seu ex E brotar não vai não pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, marquinha tá ok, a unha tá ok E brotar não vai não pro desespero do seu ex Brotar não vai não pro desespero do seu ex E brotar não vai não pro desespero do seu ex Se ele te trocar, vai se arrepender Uma bebê dessa, não quer mais, ele vai ter Uma, uma bebê dessa, não quer mais, ele vai ter Uma, uma bebê dessa, não quer mais, ele vai ter Uma, uma bebê dessa, não quer mais, ele vai ter Black CBS Black CBS Sim, não quer do chão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelo ok, marquinha tá ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu Brota no bailão pro desespero do seu fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelo ok, marquinha tá ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu fez E brota no bailão pro desespero do seu fez Brota no bailão pro desespero agora Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa não quer mais, ele vai ter Uma, uma bebê dessa não quer mais, ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa não quer mais, ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa não quer mais, ele vai ter Aqui se desce Aqui se desce Tira o pé do chão César Quentão Repertório novo pra você dançar De verão, de verão Brota no bailão, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto